Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Irivânia Menezes, eu vim abrir rapidinho aqui com vocês, fazer a minha primeira abertura de caixas da Natura Ciclo 11 de 2024, peço se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixa aí aquele super like e se gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho das notificações, quero agradecer a todos vocês que chegam por aqui, deixa aquele like bem gostoso e quem chega bem rápido aí, tem beijinhos, tem sim, vou terminar aqui de abrir a caixa, já comecei a abrir, porque precisei tirar a revista pra gravar, já tá gravado aí no meu canal, tá? As duas versões, a versão comentada e a versão não comentada, tá? Quero mandar um beijo bem carinhoso aí pra minha amiga Raiborges, beijos, hi, obrigada pelo carinho e pela companhia, seguido da amiga Leonor Pedrosa, beijos, Leonor, obrigada pelo carinho e pela companhia, olha só a visão da caixa, gente, e depois a pra minha amiga Lela, do cantinho da Lela, seguida da Anne Caroline Souza, beijos, Anne, obrigada pelo carinho e pela companhia, e depois a Priscila Pardinho e fechando com a minha amiga Sirlene Flávio, então pessoal, vou mostrar aqui rapidinho o meu primeiro pedido pra vocês, a revista, né, a revista do ciclo 13, que vocês já puderam ver aí no meu canal, tá? Não vou comentar, mas tá bem bacana aí o lançamento de Ecos Castanha Eu acho que, aproveitar que a embalagem veio meio, sei lá, veio tão pouca coisa na caixa, né, a embalagem veio com esse meio machucadinho Um machucadinho aqui, machucadinho daqui, outro machucadinho dali É, gente, body splash de pimenta rosa e framboesa Deve ser gostoso Deixa eu tirar aqui, com a mão só é ruim, né, pra gravar Olha só aqui, ó O sabonete é uma delícia, o hidratante também Resta a gente saber se o body é também uma delícia Eu acho que eu vou ficar com esse pra mim, por isso eu já vou sentir o cheiro aqui Deu uma entortada aí, né, gente? Sentiram no ar? Se a tecnologia fosse, né, tanto Deixa eu sentir aqui o cheiro Bem gostoso, gostei Então a promoção hidratante mais body splash, eu acho que tava R$ 75,90 pelo preço do body splash Aí vale bem a pena Essa é a minha contribuição de crer para ver A sacola Aqui a revista da Avon do ciclo 13 Vocês também já puderam acompanhar no meu canal Troca de vale pontos Meu pedido deu cento e poucos pontos E eu pedi Esse aqui é pedido Refil de máscara capilar, hidratação reparadora Esse aqui é pedido É caixa de sabonete, erva doce, 3 unidades E tava na minha imbatível, pessoal Nossa, veio bem amassado aqui Veio pouca coisa Mas veio amassado mesmo assim Eu pedi 3 kits Do kit Natura Homem, tá? Então o kit vem A colônia A colônia já veio pra 2028, tá? Validade 5 de 28 A colônia Vem o body splash Mais a versão nova Tá aqui, ó Nossa, o sabonete já veio meio acinzentado aqui Acho que é onde eles guardam Tá vendo meu reflexo aqui? Olha Não dá pra vocês... Agora sim É o sabonete Já na versão nova Aqui pra vocês não verem meu reflexo É, meu reflexo Caixa de sabonete com 3 unidades Deixa eu dar uma Limpadinha aqui O sabonete tá Eita Deixa eu melhorar aqui o foco Não tá focando legal Vamos ver agora É, não focou legal aqui Não sei porquê Deixa eu ver aqui Sabonete Então foram 3, tá? Que eu pedi Porque a imbatível Era de 3 em 3 Tá aqui A outra colônia Mais a outra colônia E mais os outros 2 body splash Tá meio corrida Não dá pra esperar Pra mozão Porque a noite A gente já tem outras coisas Pra fazer Aqui as outras 2 caixinhas De sabonetes E veio 3 amostras De Natura Homem As 3 sacolas Estão aqui E a revista Casa Estilo Que vocês também Já puderam acompanhar No meu canal Então pessoal Esse foi meu pedido Espero que vocês tenham gostado E pra quem é Cliente aí No meu espaço digital Tem ótimas promoções Deixo sempre o link Na descrição do vídeo Cupom deste mês Eri Maio Opa Eri Maio não Eri Junho E Vânia Junho Tá? Deixo sempre o link Aí na descrição Do vídeo Pessoal Esse foi o meu vídeo Beijo grande Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fiquem com Deus